É importante manter a paz interior E não deixar morrer a chama do amor Um novo amanhecer, estou bem perto daqui É tempo de mudar, é tempo de sorrir Veja a vida te levar, veja a vida ensinar você Veja a vida te levar, ensinar você a ser um cheiro O ser humano tem a força para destruir O mal que existe em habitar cada um de nós Precisa persistir e se conectar Com as belas coisas que a vida tem pra oferecer O mal é cristina, é do bem Sem budista, é do bem O mal é cristina, é do bem Ditação Deixa a vida te levar, ensinar você a ser um cheiro Deixa a vida te levar, ensinar você a ser um cheiro É importante manter a paz interior E não deixar morrer E não deixar morrer A chama do amor Meditação 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 É importante manter a paz interior E não deixar morrer a chama do amor Um novo amanhecer Estou bem perto daqui É tempo de mudar É tempo de sorrir Veja a vida te levar Veja a vida ensinar você Veja a vida te levar